Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, vou continuar aqui na saga para melhorar os rankings do Hearthstone, pode ver que agora eu consegui, estamos na temporada, hoje é dia 1 de março de 2018, e eu consegui o Rank 8. No geral, eu joguei um pouquinho mais partidas, e foram 50 partidas, mais ou menos, eu joguei com o próprio Paladino, eu tenho um Rank Paladino, um deck até deixei no vídeo anterior aqui, mas eu percebi o seguinte, eu melhorei um pouquinho mais a minha estratégia, mesmo com o mesmo deck, eu comecei a jogar um pouco melhor, fui um pouco mais de calma, eu tinha muita maneira de ficar apertando, olhava assim já, essa é a melhor jogada, eu comecei dar uma pausinha agora, olhar as cartas com mais cuidado, tentar entender também um pouco a mão do oponente, e com isso eu consegui melhorar um pouquinho o meu Rank, eu creio que assim, para você ser um Rankado lendário ali, é um pouquinho mais de técnica, eu duvidava um pouquinho da técnica, mas existe sim, então assim, você tem que jogar um pouquinho mais e conhecer bem o seu deck, quais são as cartas alternativas, mas a dica que eu dou para o pessoal é assim, como o Diablo, outros jogos que eu jogo, que eu sou um pouco melhor, é a sequência de jogos, então você vai ter que jogar bastante, 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 para você começar a aprimorar bem a sua técnica de dar mão, você tem um pouco de sorte, mas o fator sorte, às vezes ele não ajuda muito não, tá, é melhor você confiar nas suas cartas, e que está na sua mão, e tentar montar estratégia para vencer o adversário, não esqueça que está do outro lado, é uma pessoa como a gente, né, então ela vai estar pensando, ah, a maneira de vencer também, isso acontece, bom, agora que vamos seguir aqui, né, ver o que eu ganhei, tá, estou no Rank 8, o que eu ganhei com esse Rank aqui, né, vou tentar agora, pelo próximo mês aí, chegar um pouco melhor, né, entre o Rank 5, Rank 4, vamos ver se a gente consegue, né, bom, vamos abrir aqui, ver o que eu ganhei, foram 52 partidas, né, onde eu ganhei, eu ganhei 63%, foi o meu in-rate, em médio, vamos lá ver o que a gente vai ganhar aqui, próximo, tá aqui, o Rank, você ganhou o tesouro do Ogro, Ogro Mago, vamos ver o que vai ter aqui, interessante, eu tenho, ó, eu tenho, ó, eu tenho um pouquinho, não sei se eu vou ter os 5, 4, mas tudo bem, já melhorou um pouquinho mais aqui, né, então vamos ver o que que eu vou ganhar, dourado, dourada, legal, um verso de carta, 15 de pó, bom, eu estou me dando 3 cartas douradas agora, né, 3 cartas douradas, me dando também o, o verso e 15 de pó, eu estou no Rank 8, né, o quanto eu vou cair também, né, próximo, o Capitão, estou no Rank 12, são 4, é, 4, até que não foi tão ruim, aí eu vou aproveitar também, mostrar um pouquinho, rapidinho, só pra vocês, qual foi o deck, tá, vem, você seguiu partida, e eu tô quase chegando aqui com ele, opa, vem, você já tem 7 golds, esse mês aqui, né, é, essa primeira semana aqui do, que vai mudar, mudar o ano, né, então eles estão dando, além de você tá ganhando um pacotinho de cartas, né, é, além de você tá ganhando 100 de gold aqui, né, que praticamente é um pacotinho de cartas pra você comprar, você ganha também uma carta a mais, e o deck que eu fiz aqui, ó, vou só mostrar rapidinho pra vocês, pra não ficar muito longo, porque no vídeo anterior eu tenho, eu tinha mostrado já o deck, né, mas vou mostrar com qual deck eu cheguei aqui no Rank 8, ó, é, o bacana também é o seguinte, ó, vou jogar aqui pra vocês, e eu jogo tanto no livre, quanto também eu jogo no próprio ranqueado normal, né, eu gosto de jogar nos dois, pra ver o que, as coisas bizarras que aparecem no livre lá, quero mostrar aqui, que eu tô quase chegando, ó, quer ver, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, não sei se dá pra ver aqui, pequenininho, tá 491, né, então, ó, eu tenho mais nove partidas que eu ganhar, né, eu vou ganhar aqui o douradinho dessa, dessa classe aqui, ok? Então, tô jogando no livre e no padrão, tá vendo, ó, ó, três aqui, eu livre e esse aqui, e o deck que eu joguei, depois pode colocar uma pausa, né, mas foi com esse deck aqui que eu tô, que eu joguei, cheguei no level 2, tá, então, aqui, ó, duas escudeiras, dois perdidos da selva, é, dois, duas protetoras, tá vendo, escudo divino, carcedeiro, tá vendo, ó, que dá três ricos de pratas, dois lobos, né, dois malabaristas de facas, a chefa, né, da vila sombria, que era, os meus bichinhos, vai dar tudo, vai dar tudo com escudo divino, favorecimento, né, porque você compra a carta, lâmina da união, duas também, tá, aqui eu podia estar até invertendo aqui, tá, mas eu deixei assim, foi mais útil, o malho, às vezes, ele não tá vindo com as cartas boas, então eu decidi deixar o malho só, deixei recrutas e recrutas, né, que é aquela carta, custo quatro, ele pega umas cartas, custo, trevão, três acaios que custam dois ou menos, aí o, este godom, bom, grito de guerra, adapta seus recrutos de punho de prata, né, permite punho de ataque, esse aqui é um cabra feitiço, para poder remover algum, algum tout, né, se precisar, algum provocar, aqui, em frente das trevas, para invocar os cinco recrutos de prata, o leão de cristal, né, que basicamente tem que usar esse deck, porque ele fica custando, talvez, menos, quanto mais recrutos de prata você colocar lá dentro, menos, na mesa, né, menos ele custa, aqui, para poder estar bufando e removendo algumas cartas e, também, o nosso, uma arma dessa aqui, compreendo essa, custo sete, mas ela é, até que ela é útil, tá, e temos aqui nosso, esse é o principal, o jogo, é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu likezinho, seu comentário e vamos tentar aí, rumo a melhorar nosso ranking no próximo mês, valeu, pessoal, até a próxima.